Boa noite, eu gostaria de reservar um quarto para mim mesmo. Blandina deu um jeito de fazer que nota acreditar numa grande mentira. Hoje. Por que, meu Deus? Você não queria ser enganada desse jeito? Por que que meu caminho cruzou com o de Arthur? No Rancho Fundo. Por que, meu Deus? Você não queria ser enganado desse jeito?